Dizem que a vida é curta, não é? Mas não é verdade. A vida é longa. Para quem consegue viver pequenas felicidades. E essa tal felicidade anda por aí. Disfarçada, como uma criança tranquila, brincando de esconde-esconde. Infelizmente, às vezes não percebemos isso e passamos a nossa existência colecionando os nãos da vida. A viagem que não fizemos, o presente que não demos, a festa que não fomos, o amor que não vivemos. A vida é mais emocionante quando se é ator e não espectador. Quando se é piloto e não passageiro. Pássaro e não paisagem. Cavaleiro e não montaria. E como ela é feita de instantes, não pode e nem deve ser medida em anos ou meses, mas em minutos e segundos. Esta mensagem aqui, que eu estou fazendo agora, é um tributo ao tempo. Tanto aquele tempo que você soube aproveitar no passado, quanto aquele tempo que você não vai desperdiçar no futuro. Porque a vida é agora. Não tenha medo do futuro. Apenas lute e se esforce ao máximo para que ele seja do jeito que você sempre desejou. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós. Enquanto a gente vive.